Tudo bem, gente? Aqui é Midian Lima e eu vim aqui pra contar um pouquinho pra vocês sobre o meu novo EP, Não Pare. Gente, a necessidade de gravar o projeto, de gravar o novo EP, Não Pare, nasceu devido ao período que eu fiquei de maternidade. Logo depois do milagre, do álbum Milagre, Deus me deu o privilégio de gerar outra vez e Deus trouxe o Felipe pra mim. E durante o tempo da gestação e o tempo em que ele nasceu e o resguardo e tudo mais, isso levou um ano e seis, sete meses por causa das agendas. Eu estava cumprindo muitos compromissos devido a tudo de bom que Deus fez comigo e com as canções do álbum Milagre. Então, a necessidade de gravar um novo trabalho, de gravar um novo EP, estava grande porque nós já estávamos num espaço de tempo muito grande do Milagre pra tudo que aconteceu depois do álbum Milagre na minha vida. Então, o tempo estava gritando e as pessoas também começaram a perguntar, e aí, o que vem de novo? E aí, você não vai gravar música nova? Nós queremos música nova e nós sentimos a necessidade de atender esse pedido de todo o povo de Deus e também de colocar algo novo de Deus pra dentro do forninho pra gerar. A escolha do repertório é sempre muito especial, mas eu sempre tive algo dentro de mim que... E me conduz na hora de escolher um repertório e me diz aí o que que é. Todas as vezes que eu vou escolher um repertório, eu entro primeiro em oração. Eu começo a orar e a perguntar a Deus o que Ele quer que eu cante, o que Ele tem pra mim, o que Ele tem pra o tempo que vai ser lançada as canções, o que Ele quer falar com a sua igreja, o que Ele quer falar com o seu povo e assim eu fiz, mais uma vez. Eu comecei a orar e a pedir a Deus toda a direção, todo o direcionamento que eu precisava pra escolher as canções. Gente, as canções começaram a chegar. A primeira canção do EP Não Pare que chegou foi a canção Não Pare. Por incrível que pareça, Deus trouxe essa canção pra mim num tempo de questionamento meu mesmo, sabe? Num tempo de deserto meu mesmo, num tempo de conversar com Deus e querer ouvir Deus falar comigo. E eu dizia, Senhor, se o que o Senhor tinha pra minha vida acabou por aqui, eu já sou grata por tudo que o Senhor fez. Mas se o Senhor ainda quiser me usando, continuar me usando pra ser uma voz profética na nação, pra ser uma voz profética aonde o Senhor me levar, fala comigo, envia uma canção. Ô Senhor, que eu continue sendo o teu instrumento. E naquela semana, eu tinha ido ministrar numa igreja, numa igreja que eu muito amo. E quando acabou o culto, eu entro no carro pra ir ao hotel e chego no lugar que nós estávamos indo e eu recebo um áudio. Eu recebo um áudio da minha produtora linda, Gabriela Gomes. Ela disse, minha, escuta essa canção. E quando eu comecei a ouvir aquela canção, eu caí em lágrimas. Eu chorava tanto que o meu esposo abriu a porta do carro e me perguntou, amor, tá tudo bem? Tá tudo bem com as crianças? E eu disse, tá, tá tudo bem. Ele disse, então o que que aconteceu? Nós estávamos em viagem, estávamos fora do Rio de Janeiro. E eu disse pra ele, eu não consigo te explicar. Só quando nós chegarmos no hotel, eu vou conseguir te explicar o que que está acontecendo. De tanto que eu chorava, porque aquilo ali foi uma resposta de Deus pra mim. E o Espírito Santo falou comigo dentro daquele carro, respondendo aquela semana de oração e respondendo ao tempo novo que traria. Ele disse, eu estou fazendo uma coisa nova na sua vida, no seu ministério e na vida do meu povo. Essa canção é da queridíssima Priscila de Paula. Uma moça linda e totalmente com a vida dedicada ao Senhor. Então, essa canção não para e ela já chegou me marcando e me marcando muito. A tua hora de parar, Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará ao tempo pra tudo. De diferente nesse EP, tem... Pra mim, esse EP é uma descoberta. Como assim, Midian? Eu vou explicar pra vocês. Pra mim é uma descoberta. O álbum Milagre foi o meu primeiro álbum. Foi o meu primeiro disco. Não foi a primeira vez que eu fui a um estúdio gravar. Gravar porque eu nasci numa família de levitas. Eu tenho referências muito boas. Eu já tinha ido ao estúdio fazer backing vocal. Eu já tinha feito alguns trabalhos em estúdio. Mas não como cantora. Não como carreira. Não como minha carreira. Então, pra mim, o EP Milagre me introduziu em muitas coisas. Na forma de cantar. Na identidade vocal. E eu sempre, desde a minha adolescência, eu sempre gostei muito de ouvir canções, louvores. Coisa boa. Sabe? Eu colocava alguma coisa boa pra ouvir. Principalmente os americanos. E eu dizia, nossa, eu gosto de ouvir isso. Eu gosto de cantar isso. E no meu ministério, não foi diferente. Então, pra mim, o Milagre, o álbum Milagre, ele foi uma introdução. Eu fui introduzida. Só que agora, o Não Pare, eu coloquei mais a minha identidade. Eu coloquei mais o meu gosto. Sabe? A forma de cantar que eu gosto. É o que eu admiro. Eu costumo dizer que eu sou uma black pentecostal. Dessa corzinha aqui. Mas eu amo, eu amo demais. Essa roupagem que a querida Gabriela Gomes, que é a produtora do ECP e também a produtora do álbum Milagre. Ela trouxe, ela disse, midi, enquanto eu orava pelas canções, como produtora, pedindo a Deus os arranjos certos. Pedindo a Deus pra que me ajudasse a colocar tudo no seu devido lugar. Tudo certinho em relação aos arranjos. E o Espírito Santo foi me dirigindo pra fazer isso. O que você acha? E eu só dizer pra ela, eu amo. Muito bom. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu me lembro que em estúdio, eu ouvindo a canção Soldado Ferido. Quando eu sentei pra ouvir os arranjos da canção Soldado Ferido, que começa com aquele teclado lindo, né? E eu disse, meu Deus. Eu gosto muito disso. Eu amo isso. Então, essa nova roupagem desse ECP Milagre é uma descoberta pra mim também. Tem gente dizendo, midi, você tá cantando mais no ECP. E eu tenho dito, né? Continuo dizendo que eu tenho me descoberto. Hoje eu sei o que eu consigo fazer mais, o que eu consigo fazer menos. Midian, você tá falando isso com a maior simplicidade. Eu acho que isso é muito legal. Você conhecer os seus limites. Você saber aonde você pode entrar. O que você gosta de cantar. Isso também é muito bom. E esse ECP, Não Pare, trouxe pra mim também essas certezas. Então, o povo tá aí, né? Vocês estão aí também olhando e vendo também. Ó, se Midian veio com essa carinha diferente, veio desse jeito diferente. Você que já ouviu todo o EP, você pode dizer. As canções estão lindas e os arranjos também. Aguenta coração, as lágrimas cairão. Deram notícias falsas pra você. Disseram que já era o fim de José. Meu objetivo é o mesmo do princípio. Desde o dia que Deus me chamou pro ministério. Desde o dia que Deus falou comigo naquele hospital. Quem conhece o meu testemunho sabe. Desde o dia que Deus disse pra mim naquele hospital. Depois que nós sofremos o acidente em família. Deus disse pra mim, minha filha, eu não quero nada. Eu quero você. Eu quero você fazendo a minha vontade. E cumprindo o propósito que eu te dei desde o dia que eu te coloquei no ventre da sua mãe. Então meu maior objetivo é alcançar almas pro reino de Deus. Não há alegria maior no meu coração. É quando eu ouço alguém dizer. Midian, eu fui tocado. Eu fui curado. Eu fui liberto. Eu me levantei da cama. Eu voltei a sorrir. Eu voltei a sonhar. Isso pra mim não tem preço. Não há nada que pague. Então meu maior objetivo é o mesmo do princípio. Desde o dia que Deus me chamou. Pra adorar o nome dele. Ver almas se rendendo aos pés de Jesus. Povoar o céu. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de toda essa entrevista. Das curiosidades que eu contei aqui. Há muitas ainda. E no decorrer, né? A gente vai contando mais um pouquinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quero muito que vocês continuem ouvindo todo o EP Não Pare. Tem canções lindas que vieram direto pro coração de Deus. Que vieram pra nos acalentar. Pra nos animar. Pra nos abraçar. E você pode ouvir e baixar na sua plataforma digital preferida. Gente, vocês acreditam que está em todas as plataformas digitais? Isso. Você vai lá. Se você ainda não tem uma plataforma de música no seu telefone. Você pode baixar agora mesmo. Isso aí. E ouvir todo o EP Não Pare. Gente, e o clipe? O clipe está lindíssimo. E eu quero louvar a Deus pela MK. Que está sempre se superando. É um clipe mais lindo que o outro. Quero louvar a Deus. Porque ele me deu a oportunidade de gravar mais um clipe. Que vai abençoar muitas vidas e muitas famílias. Você não assistiu? Eu não acredito. Corre agora lá no canal da MK no YouTube. Ative o sininho. Se inscreva pra você não perder nada de muito bom que tem esse mês de maio. E ouça e veja muito esse clipe Soldado Ferido passando também pra me despedir. Deus abençoe vocês. Um beijo no seu coração. Eu não temerei o mal Pois sei que estás comigo E o meu esconderijo está No danço de meu Pai Meu Pai Eu não tenho nada de muito bom que tem esse mês de maio. Eu não tenho nada de muito bom que tem esse mês de maio. Eu não tenho nada de muito bom que tem esse mês de maio. Eu não tenho nada de muito bom que tem esse mês de maio. Eu não tenho nada de muito bom que tem esse mês de maio. Eu não tenho nada de muito bom que tem esse mês de maio. Eu não tenho nada de muito bom que tem esse mês de maio. Obrigado.